Oi meu povo, tudo bem com vocês? Vim aqui iniciar mais um vídeo, né? Ontem eu não postei vídeo porque eu tinha saído junto com a mãe e a Janaina, né? Então, não gravei nenhum vídeo pra vocês. E ontem também passou... Passou não. Passou a noite toda chovendo, né? Que foi de quarta pra quinta. Aí o menino não veio ontem trabalhar. Ele veio hoje, tá? Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Hoje ele vai começar a rebocar a cisterna. Não sei se ele vai mexer na fossa hoje, né? Não sei. Ainda eu vou ver aqui e vocês vão acompanhar, tá bom? Que eu vou mostrar tudo. Vou fazer almoço também. Então, bora pra esse vídeo, né? Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha muito com seus amigos. Não esqueçam de passar lá no meu Instagram, que eu sempre deixo aqui pra vocês. E também vão lá no canal das minhas irmãs, que é da Jana Alves e da Jana L. Alves, né, gente? Que eu também deixo aqui na descrição do vídeo, né? Então, bora pro vídeo. O dia já começou, assim, maravilhoso, né? E já tomamos café. Tô aqui fazendo feijão. Depois que eu fizer o feijão, eu vou fazer o arroz. Depois a carne, tá bom? Então, bora me acompanhar nesse dia, que eu tô falando demais, né? Então, bora comigo. Gente, olha aqui a Jana... Não me grava, viu? Não me grava, não. Gente, ela tá falando que tá proibido de ser gravado aqui, mas eu tô gravando, viu? Tá aqui, ó, banho a Alice, hein? Foi, Jana, a bichinha, gente, ontem caiu ali, ó, o nariz dela. O nariz... O nariz da bichinha, é, alô. Hello. Ela caiu lá na mãe, a bichinha, não foi de nada. A menina caiu dessa distância aqui da Carolina. Gente, eu peguei e fui segurar na roupa dela, mas não deu tempo, não. Não é indenso de rir, Janaína. A menina topou, gente, aí ela foi assim, caiu, quase caiu, quase caiu, quase caiu a Carolina atrás, caiu correndo atrás. E a menina, puf, meu chão, e ela não pegou. Tá olhando aqui, ó. Por isso que renou na Alice, foi, meu bebê? Bichinha. Ó, a gente quer ir lá pro pai dela. Onde pro pai dela ou pro terreiro? É verdade, o sol desse jeito quente, ó. Hoje não tem nem nuvem. Nuvem. Tá quente. Que sol, viu? Né, Maria? Ó, a gente ganhou uma pulseirinha da mãe aqui, ó. A mãe deu a ela, que lindo. Muito fofinho, né? Só o bichinho de cá no Minan deu. Agora que tá fechando, tá aí? O bichinho de cá no Minan deu, ó. Agora que tá servindo nela. E ela desce. Ela desce nele. Gente, bem aqui o pedreiro já estava terminando de rebocar a cisterna, né? Aí eu vim aí mostrar pra vocês. Ele tava tampando o buraco que tinha ali. E colocou lá pro outro lado, ó. Lá pro final. Ficou um buraco lá no final. E outro do outro lado também. E ele tava aí tampando pra começar a rebocar também essa parte aí, tá bom, gente? Então é isso. Fique com o vídeo. E tá tudo ok. Gente, a Janaina tá ali tentando. Colocar a Alicia pra dormir, né? Mas eu acho que ela não vai dormir agora. Porque ela acordou hoje bem tarde. Então ela tá bem enjoadinha desde ontem à noite, gente. Tá bem enjoadinha mesmo. Eu não sei o que pode ser, né? Mas ela tá assim enjoadinha. E agora ela não quer dormir. Porque tipo assim, ela acordou, gente. Era umas oito horas, né? Eu acordei bem cedo pra fazer o café da manhã dos trabalhadores. Mas ela acordou bem mais tarde. Então acho que por isso que ela não quer dormir também, né? Então é isso, minha gente. Depois eu vou aqui fazer o arroz. Também vou arrumar a casa, né? Porque tá bem suja ainda. Tipo assim, já varrei por cima, assim. Mas ainda não limpei bem limpado, então. Aí também tem prato pra lavar. Nosso dia tá sendo assim. Graças a Deus. Mexem na minha cisterna. Ô, gente. Eu tô tão feliz. É uma benção muito grande, sabe? Começar a mexer já na minha cisterrinha. E tem que comprar também cano, né? Tem que comprar cano ainda. E vai dar certo. Mais cimento, gente. Olha. Mais cimentos. Aí o terreiro vai ficando sujo, assim, ó. Muito sujo. E é isso. Ó, gente. A areia também tá mexendo aí. Tá ficando assim, ó. Tá bom? Porque tão mexendo na areia. Tá aqui duas pedras de... De colocar na fossa, gente. A gente tava precisando só de duas. Porque já tinha duas feitas. Aí meu marido fez essa aqui, ó. Ontem. Não, ontem não. Foi três notantes. Aí deixou aqui no sol pra secar. Ficar duro. E é isso aí, tá? Já tá aí bom isso aqui. Faz três dias que tá aqui, ó. Três dias com ojo. Tá aí, ó. Não quis dormir. Agora tá chorando. Agora tá chorando. Não tem que gostar de música, não. Vai pra lá. Oi. Não, não, não. Vai pra lá. Vai. A Juna ainda faz tempo. Tá ali balançando, viu, gente? Ela quer dormir. Aí depois queria ficar no braço. Aí ficou no braço deitado. Ficou só balançando a morra. É deita, hein, Mê? Ela não queria dormir, não. Você não quer dormir, hein? Oxe. Vem. Ó, gente. A casa tá bem suja. Ainda tem que passar o pano também, né? Que tá... Olha aí. Queto. Ó, gente. Ele já rebocou essa parte aqui, ó. Aí ficou aquele pedacinho ainda. Ainda ficou esse pedacinho, mas, ó. Como já tá? Já tá bem encaminhado, né, gente? E ali a fossa ainda tá cheia de água. Ah, gente. E a Janaína também pediu pro pedreiro mudar os buracos, olha. Porque tava bem aqui, né? Só que era muito perigoso pra quando a Alice saísse, nessas coisas. Então, optamos por colocar bem aqui, ó. O outro buraquinho. Aí tem um aqui e o outro bem ali, tá? Essa tia aqui lute. Encosta. Ela quer e não quer, né? Dormir, né? Alícia! Vai, puxou, vai. Vai dormir, vai. Não, dá por aí. Não quer dormir? Aí mexe, ó. Isso aqui tudo já foi ela que bagunçou. Arrume, ela vem aqui e bagunça. Se deixar aberto, menos minuto, é pra bagunçar. E, gente, eu vou passar o pano no chão só à tarde, né? Até porque os meninos entram pra almoçar. Aí suja a casa e tudo, né? Então eu vou passar o pano à tarde. Porque tá bem suja, bem suja mesmo. Tá aquelas manchas, manchas de pé, manchas de tudo. Aí eu vou passar o pano à tardezinha. E a Alice não dormiu porque estava com vontade de fazer o número 2. Aí tá ali mais a Janaína no quarto. A Janaína tá ali, gente, estressada, né? Porque a neném tá dando tchau. Não vai estar dormindo. Vai ficar na minha casa, garota. Ah, meu Deus. Mas é assim mesmo, gente, né? Aí ela tá fazendo o número 2. Vou já limpar aqui ela, né? E é isso, meus amores. Quando for a tarde eu limpo o chão. E agora eu vou fazer o arroz e a carne, tá bom? E é isso. Então bora cuidar aqui que eu tô falando demais. Não tô fazendo nada. Olha ali, gente. A fossa da Karu tava cheia d'água. E choveu, encheu, ó. Gente, ela é só água, tá bom? Não tem nada de sujeir lá dentro, não. Por enquanto é só a água mesmo, de verdade. É. Só água e lama. A Karu lentei o caça e bom na frente de casa aí, ó. Olha aí, meu Pai. Olha aí quantos metros aí d'água. Ô, quantos corraíeros? São 2 metros, hein? Isso aí mais não. Acho que é bem 3. É fundo aí, viu? Olha aí, gente. Tanto d'água lá, ó. Ainda. Olha que terminado, graças a Deus. Nossa, a gente vai dar a Karu, te cobrir. Isso, menino. Tá aí. Gente, meu fogão tá sujo, né? Mas depois eu lavo ele. Tava aí mostrando meu feijão, que eu já tinha cozinhado. Só que ele tava duro. Aí eu peguei, liguei o fogo de novo, coloquei pra cozinhar novamente. Porque tava bem duro. Também tava aí colocando o frango no fogo, né? Pra cozinhar. Já tava fervendo. E eu ia colocar na pressão, tá bom? Aí eu tava mostrando pra vocês aí como é que tava. Temperei com tudo que eu tinha aqui. Também o arroz tá pronto. E é isso, minha gente. Nosso almoço maravilhoso, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui meu almoço, né? Também coloquei arroz, também coloquei feijão, repolho e alface, tá? Agora eu vou almoçar aqui. E também tem um franguinho, ó. Tá? Então bora almoçar, meu povo. Gente, o pedreiro já terminou aqui de fazer tudo, né? Ainda faltam algumas coisas, mas quarta-feira ele vem porque terça-feira eu vou sair e segunda-feira eu acho que ele vai fazer alguma coisa, né? Aí ele vem quarta-feira, terminar o resto das coisas. E eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que tá aqui, tá bom? E depois finalizar o vídeo. E eu tô muito feliz, gente. Muito, muito feliz mesmo, tá bom? Tá aqui assim, ó. Eu vou descer lá embaixo pra mostrar pra vocês que ele também tá fazendo a calçada, tá bom? E eu vou descer agora pra mostrar tudinho. Gente, tá chovendo aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a cisterna, a força, tá bom? Só que tem bastante mão por aqui. Ó, que tem um monte de tijolo ainda. Aqui vai ser a calçada, tá certo? A calçada, a cisterna aqui. Tá vendo? E ali tá a força, tá, gente? A força ali. Não deu pra fazer a encanação da força, né? Do banheiro pra força, porque faltou cano. Aí eu tenho que comprar o cano pra ele vir a gente, tá bom? Aí ficou aqui um monte de tijolo. Aqui ele vai rebocar, né? Como você já sabe também, a calçadinha. E tá assim, gente. Tô muito feliz, muito mesmo. Tá ficando top, né? E vai dar certo. E por aqui tá chovendo muito ainda. Tá pingando agora, mas tava chovendo quase agorinha. E tem várias lamas por aqui. É isso, minha gente. Ficou assim, né? Tem que esgotar a cisterna toda, né? Pra quando chover cair água boa mesmo, porque a água aqui tá suja. Ok? E é isso, meus amores. Vou atualizando vocês. Tudo que foi acontecendo, tá bom? Agora ele vem trabalhar só quarta-feira. Gente, vocês já tomaram água hoje? Porque eu tô tomando a minha, né? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de água. Muito, muito, muito. Aí eu comprei essa garrafinha aqui, ó. Pra me tomar direto, né? Porque ela é bem pouquinho... Só é 600ml, parece. Aí eu comprei ela, né? Pra me ficar tomando. E, gente. Vim aqui encerrar o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu tô muito feliz porque já comecei... Já assim, já terminamos, né? De fechar a minha cisterna. Já fechamos a fossa. Também já instalou os canos na fossa e tudo mais, né? Então, eu tô muito animada, muito feliz. E que eu possa construir logo meu alpente, né? Fazer meu alpendres. Meus alpendres. Quero fazer tudo, sabe, gente? Aos pouquinhos eu sei que vai dar certo. Aos pouquinhos tudo vai se encaixando. E é tudo no tempo certo, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha muito, muito com seus amigos. E não esqueçam de passar lá no canal das minhas irmãs. Da Jana Alves e da Jana Elie Alves, tá? Vou deixar passando na tela. E também vou deixar abaixo na descrição pra vocês. Dar uma passadinha por lá. Não esqueçam de beber água, viu? Porque eu sei que tem muita gente aí que não gosta de beber água. Não gosta, mas... Então, beba água, viu? Beba água. Água. Então, é isso, meus amores. Beijão, até o próximo vídeo. Fui.